O relógio passar desesperadamente e se lança todo pro ataque, beija a bola o Cleitinho, essa arrepiou todo mundo, vai pra bola parada, o capital quem sabe agora, 39 e meio, olha A postura técnica da equipe, a bola bem levantada, olha o replay, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça foi do Felipe Jacaré, rapaz que se lamenta até agora, lance normal, ele vinha na linha de trás e tirou do goleiro, o goleiro sobe e servou, o Geram Silva já tira. O Carioca, Carioca, ajeitou, cruzou de longe, o lance é perigo, vai fazer o gol, o cabeçou, bateu, gol! O mais, na verdade, lá pelo setor da direita, trabalha a jogada, a equipe do Catal, tentava jogar dali o Cleitinho, de Cleitinho para o experiente, o Mona, Mona vai ali na linha de fundo, pra lá, pra cá, o Mona levantou e o gol! Cleitinho, Mona passa pela direita o Mona, partiu para receber, cruzamento, jogou para a boca do gol, pegou o goleiro, largou, voltou o rebote, olha a chance do gol! Gol! Matheus Café, cortou na primeiro Vinícius, cortou na segundo Vinícius, cortou na terceiro Vinícius, Cleitinho ficou com a bola, partiu o Matheus Café, tem o Elcinho aberto à direita, ele prefere o cruzamento com o Nona, deixou bola para o Diego Torres. O Gustavo Goiano, a bola subiu, subiu, sobrou com o Jacaré, que já trabalha aqui com o Cleitinho Carioca, ele inverte a jogada, o Elcinho, lá na esquerda dele. E veio um time novo e olha, vou te falar, está de parabéns a diretoria do Capital. Trabalhando com o Cleiton Carioca, procurando com quem jogar, Fábio Júnior, belo lance, devolveu bonito para o Cleiton Carioca, chega rasgando! O juiz, o Alisson Furtado está sempre muito bem colocado, cartão amarelo. Vem a equipe do Capital lá na direita, a bola chega no Cleiton Carioca, aí o levantamento, toque para o gol, a bola vai para fora! Boa chegada do Capital! Tchau! 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 De fora da área, experimentar o goleiro, União aí, próprio Capital, chutar mais de fora da área. Olha o Nona dominando aqui no bico da grande área, tentou acionar o Cleiton Carioca, ele domina, ali já quase na lateral, volta no Nona, camisa número 11. Tchau! O Cleiton Carioca, ele domina de primeira, coloca no chão, pode fazer o cruzamento, acionou o meio! Recebeu a jogada ali, era o Guilherme na verdade, dominou a jogada para lá, para cá no campo de ataque, tem o Brunão ali próximo da jogada, melhor para a equipe do Capital que recupera com o Cleitinho, demorou, a bola vai ficar atrás do goleirão... É o sim, escorou de cabeça, vem para cortar de qualquer maneira o Jonathan, ela cai no setor de beijo de campo, briga com ela por ali o Cleitinho, arbitragem pegou falta em cima dele! Falta bem marcador! Entendeu? Ele, ele, ele deixa... Ó, vai, 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 vai lá, depois... Guilherme! É boa chance para o grupinho, tentava o Guilherme, pedalou para lá, para cá, melhor para o Cleitinho, recuperou para a equipe do Capital que vai vencendo pelo placar... Muito bem, vamos torcer para que ele faça uma boa partida, trabalhando... Ali com o Cleitinho, Carioca, cruzamento para a área, já está aí trabalhando... A bandeira, mas tudo bem... Deposição de bola para a equipe do Capital, bola já em jogo... É o sim, pela direita rente a linha lateral... O passo é mais atrás... Cleitinho... Diego Torres, partiu o Cleitinho... Bola com o Elcinho, aí sim faz a trigolação... Cleitinho... 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 O funcionamento dele e outra coisa Quem atrapalha é o Guilherme O Guilherme não sabe se ataca Não sabe se defende, agora tá lá Cleitinho, chegou a equipe do Capitão Recupera a marcação da equipe do Capitão Pra sair pro jogo pela direita Volta tudo que tem que voltar O Cleitinho pra ficar com essa bola Retarinha lateral, já parte na velocidade O Magranha, ele diz, vai embora Vai embora, Cleitinho Pé canhoto, traz pro meio, entregou O calcinho, limpou bem Já gira de frente do gol Cleitinho Vem por baixo a marcação, morte é fal Obrigou, incansável, Nona Passe bem no meio Cleitinho olhou pra área Russele pediu Ajeitou Todo mundo no meio do barulho Cleitinho com a bola como sempre O jogador da bola parada da equipe do técnico de Valeu 34 e 50 Vai embora o tempo regulamentar Estamos nos acréscimos Cleitinho Pé direito, Chuveira no segundo Pra mim poderia também tomar o Capitão Vermelho Desnecessário Cleitinho, pé direito Tem jogador expulso na equipe do Interporto Bola dentro da grande área Corta a marcação Vem pro Cleitinho Abre mais atrás Nona Presta a marcação Vem pro Cruel